Bom, foi transferida para um hospital especializado em queimados na cidade de Bauru a criança de 7 meses que sofreu queimaduras graves com água quente durante o banho. Olha só o perigo, Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. Qual que é o estado de saúde da menina? Olá, Casa Grande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, segundo a assessoria de comunicação do hospital lá em Bauru, o estado de saúde da paciente é grave e ela está internada na UTI pediátrica com mais de 30% do corpo queimado, Casa Grande. E a gente quer o quê? Não quer condenar de maneira alguma a atitude dessa mãe e o que aconteceu. E foi o seguinte, ela deixou a criança em cima da cama, do lado dela, uma banheira com água quente. Como a água estava muito quente, ela foi buscar água fria pra regular ali a temperatura. Quando ela voltou, deu de cara com aquela cena terrível, não é? A banheira virou e a água acabou queimando a menina que, como você disse, tem 7 meses de idade. Pra orientar as outras mães pra que essa situação não aconteça mais aqui na nossa região, em todo lugar, a gente preparou, olha só, até um cenário aqui pra dar todas as dicas de qual seria o comportamento ideal pra essas mães na hora do banho. O que fazer? A gente convidou a enfermeira, a Mariana, que vai explicar aqui direitinho pra gente. Mariana, você deixou aqui esse trocador. O que a mãe deve fazer? A banheira tá ali, o nenê tá no berço. Qual é o comportamento ideal? Bom dia. Bom dia. Bom, a primeira coisa é arrumar o trocador, tudo que a mãe vai usar. Então, as roupinhas, a fralda descartável, a pomada, tudo que ela vai usar durante o banho e depois pra trocar o neném, tem que estar ao alcance da mão dela, pra ela não deixar esse neném sozinho nem por um minuto, tá? Aí a banheira já tá aqui cheinha, aqui já tá tudo organizado, aí, nesse momento, ela busca o bebê no berço. Isso. Na casa da mãe, então, ela vai arrumar tudo, depois ela vai encher a banheira, vai testar a temperatura pra ver se tá adequada. Então, ela pode usar um termômetro? Tudo bem, ela pode. A temperatura ideal é entre 36 e 37 graus. Mas ela pode ter um pouco de dificuldade pra chegar nessa temperatura, né? Então, o ideal seria ela testar com essa parte do antebraço, que é mais sensível, então ela encosta. Se tiver agradável pra essa região, vai estar agradável pra pele do neném também, tá? Então, só testando com o braço é suficiente. Então, ela já arrumou tudo, ela testou a água, agora que ela vai pegar o neném. Então, o neném está ou no bercinho, ou no bebê conforto, enfim, num lugar que ele esteja seguro e longe disso tudo. Um bebê de 7 meses, 8 meses, não é interessante deixar ele na cama? Ele pode rolar, ele pode cair, pode ter uma série de situações, né? Nenhum neném é interessante deixar ele sozinho, próximo, onde a mãe está montando, na cama, né? Então, ele pode virar. Então, sempre tentar colocar essa banheira numa superfície rígida, né? Então, se a banheira não tem aquele suporte que já é fixo, colocar em cima de um lugar que seja rígido, nunca a cama, porque pode virar. Mesmo durante o banho, pode acontecer de virar, né? Então, sempre uma superfície rígida. Então, vai pegar esse neném. Eu até vou pegar aqui pra ajudar a Mariana rapidinho. Aí você vai pegar, tirar a roupinha, como é que é rapidinho aqui pra gente? O neném ainda está vestido, né? Então, é aí que você vai tirar a roupinha, tirar a fralda e aí sim começar o banho. Ela está tirando aqui, casa grande. Eu vou ajudar até com a fraldinha. Pra só depois ele ir pra banheira, que já está tudo ali preparado pra receber esse nenezinho. E a água está na metade da banheira, mais ou menos. Isso, a água já, a banheira já está cheia, né? Mais ou menos na metade. Então, vai encher até que o umbiguinho, assim, essa região do umbiguinho esteja embaixo da água. Já é suficiente. Tá ok. Muito obrigada pelas suas orientações. Pro banho, não é casa grande? Isso é um momento gostoso, um momento prazeroso e não uma situação de tensão e de medo pra essa mãe e pra esse bebê. Voltamos com você. Exatamente. Orientações importantíssimas, viu, meu? Obrigado pela participação ao vivo aí de Rio Preto. Por quê, pessoal? No menor dos descuidos pode acontecer uma tragédia, como aconteceu com esse bebê em União Paulista.